E aí Nossa, que não, tu não gostou não? Vocês gostam de xuxi ou não? Nem sei Porra 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 Para de olhar para mim assim Para Para Não Eu sei piscar assim Um beijo Ai Nasuq Ai Ai Obrigada gente Oi Vini Obrigada Nasuq Um beijo Um beijo Obrigada e pode ajudar no No segundo nível do hippie Um beijo Um beijo Um beijo Obrigada também Gabriel Um beijo Um beijo Obrigada muito, muito, muito obrigada pelo apoio. Obrigada de novo. O barilho da tampinha do Limitinti. Narni? 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 Olá, Gê, tudo bem? Narni? Narni, Narni. Oi, Gustavo, boa noite. Narni? 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 Ei, claro que você tem que olhar. Boa noite. Tente decifrar meu nome, mas mas eu já sei não, mas mas vi sonhos, não sei eu. Obrigada pelo solo, beijadinho. Nossa, vai, micho. Você tem que botar. Vocês ficam mandando imitar, vocês estão achando que eu sou palhaça? Você tem uma palhaça que é? Por que eu tô achando que é? Pelo amor de deus. Eu não aguento mais, todo dia, todo dia. Eu vou tirar o meu desafio agora, mas ninguém vai fazer. Ninguém. Meu deus. Todo dia, beijos. Ai, mito Silvio Santos, ai mito Faustão, ai mito um cachorro, ai mito um gato. Ai, meu deus. Complicado. Eu vou te vou ver de novo. Eu vou te vou ver de novo. Eu vou te vou ver de novo.